Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês rapidamente aqui esse presente que eu acabei de ganhar da minha namorada, fiquei muito feliz. É uma edição do Funko Mini Misters, especial, que essa caixinha aqui é a mesma entrada do parque lá do Disney, Cia, lá de Tóquio, e da entrada do brinquedo lá da Toy Story Mania. Toy Story Mania é um simulador que você brinca lá como se fosse atirar em alguns alvos. E aqui a lata, ele justamente mostra isso do próprio brinquedo lá da Disney, que tem também lá nos Estados Unidos e na Califórnia e em Orlando também. Agora eu vou abrir aqui pra ver. Esse hoje é muito bonitinho, bem detalhado, a estrela aqui tem até o nome xerife, no vídeo eu acredito que não dei pra ver, mas caramba, tem até o detalhe aqui da pedrinha. uau, aqui também, a cordinha, aqui, uau, não tem end aqui embaixo, mas muito legal, muito, muito bonitinho. Eu tenho alguns do filme Coco, Viva a Vida, e eles realmente tem um problema, que eles não conseguem ficar em pé facilmente. Eu acabei colocando eles numa base de acrílico, coloquei com super bonda, e aqui, tô vendo aqui, acontecer esse mesmo problema. Bom, eu gostei muito da edição, eu já esperava que ele caísse, porque a cabeça é muito grande, e o corpo é muito pequeno. Mas isso é fácil de resolver, como eu fiz lá nos de coco, colocar essa basezinha de acrílico, e eu fiquei bastante impressionado pela quantidade de detalhes que ele tem, assim, na própria roupa do Uji, as listras, esses detalhes aqui em preto, eu achei muito, muito legal. A fivela, nossa, eu fiquei bastante surpreendido, não esperava que fosse tão bonitinho assim, cheio de detalhes.